Sabe quando você fala que você não tem espaço na sua casa e tá tudo uma bagunça e você precisa organizar? Hoje a gente vai falar sobre caixas empilháveis, organizadoras. Assim ó, que ocupa pouco espaço e você consegue organizar a casa inteira. Eu sou a Gris Ribeiro e já se inscreve aqui no canal porque tem muito vídeo de organização e bora assistir. Gente, se tem uma coisa que eu amo, são caixas empilháveis. Por quê? Porque elas viram como se fosse um armarinho e também você tem pouco espaço aí e você consegue organizar. Por quê? Porque elas empilham uma em cima da outra. E aí eu trouxe aqui duas opções que são essas de cestinhas que são abertas, sem tampas, né? Que eu já vou explicar o que você vai organizar nelas, o que você pode organizar. E essas aqui que são com tampas. Por quê? Porque aí você coloca coisas que tem que estar mais fechadinha, né? Que você não usa tanto e precisa ter tampas, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui várias opções e vários cantinhos aí na sua casa que você pode organizar com elas. Esses dois aqui são dois modelos que eu trouxe. Mas existe uma infinidade de cestas, caixas, potes empilháveis pra você organizar a sua casa, tá? Então vai nessas lojas de utilidade doméstica que sempre tem. Primeira coisa que você não pode esquecer antes da gente falar da organização. Meça os cantos que você tem aí antes de qualquer coisa, tá? Tem que medir pra daí você chegar lá na loja e ver se vai caber. Porque às vezes você come uma caixa e não cabe dentro da gaveta do armário, aí você vai ficar frustrada. Então meça tudo aí. Então vamos começar com essas aqui que são com tampas. Você pode comprar duas, três, quatro, cinco, seis, dependendo da quantidade de produtos que você vai usar pra empilhar. E olha como ela fica bonita. Ela vira como se fosse um armarinho, uma gavetinha, né? E aí, olha que maravilhoso. Você pode etiquetar elas pra saber exatamente o que tem categorizando. Cris, mas pra que eu vou usar? Primeira coisa, você pode utilizar pra remédios, medicamentos. Se você é uma pessoa que usa muitos medicamentos, às vezes você tem muitas pessoas na sua casa, você pode colocar uma caixinha dessa aqui pra cada familiar e colocar os medicamentos deles. Eu sei que tem muita gente que tem pessoas idosas ou até mesmo você toma muitos medicamentos. E aí você organiza tudo. Você pode colocar uma caixa de primeiros socorros, uma caixa pra cada um da família ou também fazer uma caixa pra cada tipo de medicamento. Por exemplo, comprimidos, um de gotas, outros de xaropinhos, outros de primeiros socorros, que são os itens que você vai utilizar. E aí você vai organizar tudo e vai deixar empilhável uma em cima da outra. Esses dias eu recebi de uma seguidora uma foto e ela tava assim, do lado da cozinha dela, tinha chaleira elétrica, tinha não sei o que, tinha o canto do café e vários medicamentos, porque são várias pessoas na casa. E eu dei duas opções pra ela, um gaveteiro ou caixas empilháveis pra ela colocar. Por que que essas caixas aqui são mais maravilhosas ainda? Porque elas têm a divisória aqui dentro. Então, essa divisória facilita muito, porque não adianta você comprar uma caixa e só jogar as coisas aqui dentro e virar um caos. A organização é diferente de arrumar. Eu só arrumar, eu pego a caixa e só jogo aqui e tampo e fingo que tá tudo bem. A organização não é isso, a organização é você categorizar. Então, comprimidos de dor com comprimidos de dor, gotas pra estômago, pra ânsia, pra não sei o que. Então, é assim que você vai organizar. Outra dica também que você pode usar as caixas empilháveis é pra organizar bijuteria. Sim, porque ela tem as divisórias, como eu falei, né? Então, não vai ficar aqui tudo bagunçado, tudo jogado. E aí, você pode dividir, que é como eu organizo as minhas bijus, são nessas caixas. E aí, se você tem várias bijuterias aí, você pode categorizar elas. E também utilizar elas pra acessórios de cabelo. Principalmente se você tem filha, menina, pequena, lacinhos, que agora tá super na moda, aquelas presilhas de cabelo que tão super na moda, você pode organizar. Então, organize os seus acessórios bonitinhos nas caixas empilháveis. E você pode, ó, olha a outra opção, você pode deixar elas abertas também. Cris, mas eu prefiro deixar elas abertas. Pode deixar também. Mas o mais legal é você poder empilhar elas assim. Então, essas são as minhas dicas pra essas aqui com divisórias. E essas caixas são maravilhosas principalmente pra você que não tem gavetas aí. Então, você pode organizar dentro do guarda-roupa. Em vez de virar aquele caos de penteadeira dentro do guarda-roupa, guarda nas caixas. Se você tem uma penteadeira e não tem gaveta insuficiente, guarda na caixa também. Então, tanto na prateleira, quanto em cima de uma penteadeira de uma bancada, fica bonito e fica escondidinho aqui, tudo organizadinho. Antes de eu mostrar as utilidades pras cestinhas empilháveis, se você ainda não é membro desse canal, mulher, clica aqui nesse botão e por R$ 2,99 por mês você vira membro do canal. Você participa mais ainda do canal. Você apoia o canal Cris Ribeiro, a nossa marca. Tudo aqui que a gente mostra pra vocês é de graça. Gente, o Adam me falou que faltam não sei quantos vídeos pra gente chegar em mil vídeos. Então, são mil dicas gratuitas pra você. E se você quiser fazer parte da nossa família, cada vez mais pertinho, seja membro aqui do nosso canal Cris Ribeiro TV. Como eu falei, essas cestinhas aqui abertas são ótimas pra aquelas coisas que você precisa pegar rapidão. Pegou, organizou, fechou, usou e tchau, tá? E aí você pode usar em qualquer lugar da casa. Na geladeira, no armário de dispensa, na sua penteadeira, pra organizar maquiagem, pra organizar tempero, pra organizar sala, pra organizar qualquer coisa. Quarto das crianças, brinquedos, essas caixas são maravilhosas. E elas têm vários tamanhos, tá? E aí eu peguei uma média aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é pra você organizar a dispensa da sua casa. Os armários de comida. Pra você organizar empilhadinha assim, uma em cima da outra. E aí você pode colocar, por exemplo, o estoque embaixo, tá? De temperos. Você coloca os pacotinhos, os estoques. E em cima você coloca os potinhos já bonitinhos com aquilo que você vai usar no dia a dia. Então a cestinha de cima vai ser a cestinha prática que tá ali tudo bonitinho. A cestinha de baixo vai ser a cestinha que fica o estoque. Então fica aquela pacotarada feia. Você coloca em cima. Olha a praticidade, Brasil. É maravilhosa, né? A mesma coisa você pode colocar se você tem, às vezes, o armário da sua cozinha é muito alto. E aí você coloca os pacotes abertos embaixo, bonitinho. E os que estão nos potinhos em cima. Ou até mesmo pra organizar aí a dispensa. Pacotinhos de suco, barrinhas de cereal. Essas coisinhas que são miniaturinhas, assim, que fica tudo jogada dentro do armário. Pacote de miojo, de macarrão. Você organiza nas cestas. E aí você faz o quê? Gavetas dentro do armário. Você faz umas prateleiras dentro. Então você ganha muito mais espaço do que você ganharia, né? Colocando, empilhando uma em cima da outra e virando aquela bagunça. Então, pra dispensa, ela é maravilhosa. Outra coisa que ela é maravilhosa é pra organizar maquiagens e produtos de cosméticos. Tanto no seu banheiro, quanto dentro do seu guarda-roupa, quanto em cima de uma penteadeira, em cima da pia, ou até mesmo dentro da pia do banheiro. Você organizar aqueles produtos, aqueles cosméticos que você usa todos os dias. Então você pode organizar por quê? Porque ela tem essa alça. Então fica prático de você pegar e guardar de novo no lugar. Pronto, fechou o pacote. Então, essas são as minhas dicas pra você. Me conta aqui nos comentários o que você usaria essas caixas empilháveis e se você tá precisando aí dar aquele up e aquela super organizada. Manda esse vídeo pra todas as suas amigas. Compartilha nas suas redes sociais também pra gente disseminar cada vez mais esse canal que é, gente, qualidade de vida pra você, tá bom? E não esquece de se inscrever aqui no canal. Clica pra se inscrever que é muito importante você se inscrever e clicar na sineta, tá? E assiste agora o último vídeo que é transformando uma gaveta bagunçada em uma gaveta super funcional pro teu dia a dia. Amo vocês e até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.